A coleção da Puma lançou a nova chuteira do Neymar em homenagem ao filme novo que saiu nos cinemas, o The Batman. E com isso, no vídeo de hoje do futebol, eu vou acreditar todos os detalhes, todos os bastidores de Neymar no The Batman. Também vou te falar aqui sobre, novamente, a possibilidade do Bahia ser comprado pelo Grupo City, só que com mais alguns detalhes, vamos falar mais profundamente disso no vídeo de hoje. Eu também vou te falar sobre o Chelsea, com muitas possibilidades de ser comprado com vários investidores, e além de outros assuntos. Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. E pra você que chegou no meu canal e não me conhece, meu nome é Carlos Daniel. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Antes de começarmos com os seus assuntos, deixa o like se você não deixou o like ainda nesse vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Também confira se o sininho de notificação está ativo, que aí você recebe nossos vídeos sempre que a gente postar algum conteúdo novo. Combinado? Bom, eu quero encerrar esse vídeo falando sobre os jogos que tivemos neste final de semana. Tivemos muitos jogos bem legais, tanto na Europa quanto no Brasil, e eu quero falar sobre todos eles. Na Europa, vamos começar falando da Itália. Pela série A-Team, tivemos um jogo entre Juventus e Spesia, e a Juventus ganhou por 1x0. Ainda pelo campeonato italiano, o Napoli enfrentou o Milan em um clássico italiano, e o Milan levou a melhor ganhando por 1x0. Já pela Bundesliga, que é o campeonato alemão, o Bayern de Munique enfrentou o Bayern Leverkusen, que isso é um clássico da Alemanha. O jogo ficou empatado em 1x1. E pelo Premier League, tivemos grandes jogos deste ano de semana. O Alford enfrentou o Arsenal, e o Arsenal ganha por 3x2, por exemplo. O Liverpool enfrentou o West Ham, e os Reds ganharam de 1x0. E o jogo mais aguardado da semana inteira, que aconteceu neste domingo, Manchester City, Manchester United. O jogo mais aguardado da semana, possivelmente, foi esse. Eu estava muito ansioso para ver. E tivemos algumas surpresas quando esse jogo começou, como, por exemplo, a ausência de Cristiano Ronaldo, tanto no time titular, quanto no time reserva. Segundo o técnico do Manchester United, Ralf Rangnick, o Cristiano Ronaldo sentiu um desconforto no quadril e não pode jogar. Mas muitas pessoas especularam que isso poderia ser um dos motivos para que o Cristiano Ronaldo queira sair do Manchester United. Agora, falando de bola em campo, o Manchester City deu um show no Manchester United. O Manchester City foi muito, muito superior ao Manchester United. O Manchester City ganhou por 4x1. Esse jogo jogaço de bola da Premier League. Bom, pela Ligue 1, tivemos Nice e Paris Saint-Germain. O Nice ganhou por 1x0. Pela Liga, tivemos Elche e Barcelona. E o Barcelona ganhou por 2x1. O Real Madrid enfrentou a Real Sociedad. E o Real Madrid ganhou por 4x1. E o Atlético de Madrid enfrentou o Betis. E fora de casa, o Atlético de Madrid ganhou por 3x1. Agora, bora falar dos campeonatos estaduais aqui do Brasil. Pelo campeonato paranaense, o Atlético Paranaense enfrentou o Cascavel. E o Atlético ganhou por 4x3. Pelo campeonato gaúcho, o Internacional enfrentou o Aimoré. E o Internacional ganhou de 1x0. E o Grêmio enfrentou o Novo Hamburgo. E o jogo ficou empatado em 1x1. Pelo campeonato mineiro, tivemos clássico. Atlético, Mineiro e Cruzeiro. O Atlético, Mineiro, no finzinho do jogo, virou essa partida. E o Atlético ganhou de 2x1 do time do Cruzeiro. Pelo campeonato paulista, tivemos São Paulo e Corinthians. Clássico, que aconteceu no Morumbi. Tivemos uns pequenos imprevistos antes desse jogo acontecer. Queda de luz, chuva de granizo, por exemplo, na cidade de São Paulo. Mas nada que impediu que o Clássico Majestoso acontecesse. E o São Paulo ganhou de 1x0 com o gol de Caleri. Ainda pelo campeonato paulista, tivemos Palmeiras e Guarani. E o Verdão ganhou por 2x0. Pelo Carioca, tivemos clássico nesse domingo. O Flamengo e o Vasco se enfrentaram. E o Flamengo ganhou por 2x1. E no sábado, o Fluminense enfrentou o Rezende em ótima fase. Pela 11ª vez seguida, o Fluminense ganhou mais uma partida. O Fluminense ganhou de 4x0 do Rezende. E com esse resultado, chegou aos 27 pontos. E não ia ser mais ultrapassado por qualquer time na tabela. Então, o Fluminense se saborou campeão da Taça Guanabara de 2022. Bora começar esse vídeo agora com as nossas notícias que a gente traz nos vídeos diários aqui do canal. Vamos começar falando sobre Europa. Desde que o Roman Abramovic decidiu colocar o Chelsea à venda e urgentemente, surgiram 4 investidores com interesse em adquirir o Clube Londrino, segundo a imprensa inglesa. No entanto, o Roman Abramovic pede 3 mil milhões de libros, o que dá em torno de 20 bilhões de reais. E esse valor pode ser um grande entrave para qualquer investidor que queira fazer negócio com o Russo. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre essas 4 pessoas que querem adquirir o Chelsea. Loutfer Mansour. O egípcio de 33 anos é um grande também favorito para adquirir o Chelsea, por mais que a fortuna, que o patrimônio do jovem seja desconhecido. O empresário egípcio é CEO da Man Capital, uma firma de investimentos de sua família que trabalha em Londres e que trabalha com empresas como McDonald's, Red Bull, Chevrolet, por exemplo. Jim Hatt Clive. O britânico mais rico do mundo tem um patrimônio avaliado em 100 bilhões de libras, o que equivale a 41,1 bilhões de reais. O fundador da Inels comprou o Nice da França em 2009 e ainda é torcedor do Manchester United, da Inglaterra. E, segundo fontes ligadas ao empresário, essas fontes disseram que não há nada de concreto e que esse britânico teria oferecido algum valor ao Chelsea, mas é por mais que esse britânico bilionário tenha sido especulado para comprar o Chelsea. Hans-Jörg Weiss. O suíço possui um patrimônio avaliado em 4 bilhões de libras, o que equivale a 27,4 bilhões de reais. Em entrevista ao jornal Bluq, o homem de 86 anos está afirmando que a Ibrahimovic estava pedindo muito dinheiro pela venda do Chelsea. Então, a possibilidade do Hans-Jörg Weiss comprar o Chelsea são pequenas, porque ele não concorda com esse valor pedido pelo Abramovic. Então, esse suíço é o menos provável para comprar o Chelsea, por mais que sua fortuna seja maior do que o valor pedido pelo russo. Todd Boyle. O investidor norte-americano possui um patrimônio estimado em 5 bilhões de libras, o que equivale a 34,3 bilhões de reais. O empresário é fanático por futebol e, uma vez, já tentou adquirir o Chelsea lá em 2019, mas a sua proposta foi recusada. O empresário também é dono de um time dos Estados Unidos chamado Los Angeles Dodgers e também tem 27% do time chamado Los Angeles Lakers. No entanto, essas são as 4 pessoas até agora que são possíveis para comprar o Chelsea, além do lutador de UFC Conor McGregor. Sim, até ele entrou nessa disputa para comprar o Chelsea. Como eu falei nos últimos vídeos, para quem viu, mas para quem não viu, vou fazer uma breve explicação. O Roman Abramovic quer colocar o Chelsea à venda por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. O Abramovic tem ligações com o governo russo, que é o governo de Vladimir Putin. E, com isso, as pessoas mais poderosas do Reino Unido estão querendo caçar os bens do magnata russo. Então, ele quer primeiro sair de Londres, mas antes disso ele pretende vender o Chelsea para que seus bens não sejam caçados, além de seu patrimônio, que é muito grande. Bora agora falar sobre o Bahia, galera. O Bahia conviveu nas últimas semanas com a possibilidade de ser adquirido pelo Grupo City e ser mais um clube tradicional no futebol brasileiro a se tornar clube empresa, seguindo os passos de Botafogo e Cruzeiro, que também se tornaram Sociedades Anônimas de Futebol, mas conhecido também como SAF. No entanto, segundo apurou o ESPN.com, aí não existe nada de concreto, não existe nada que o Bahia tenha contato com investidores para que nada seja concretizado. Ou seja, até agora tudo é especulação, não tem nada certo. Além disso, existem apenas sondagens de possíveis investidores. Como eu falei, não teve contato oficial de nenhuma empresa até esse atual momento, mas as possibilidades do Bahia se retornar como empresa são bem grandes. E também não será de uma hora para outra, inclusive, que o Bahia irá mudar seu modelo de gestão. No último mês de janeiro, o Bahia criou uma comissão provisória, com a presença de sete conselheiros deliberativos para aprovar diferentes modelos de Sociedade Anônima de Futebol. A intenção é entender da melhor forma possível como será uma possível administração de futuros investidores externos. Em um tempo inicial acende seis meses, esse grupo deve se debruçar e estudar bastante sobre diversos materiais de Sociedades Anônimas de Futebol e levar todas as informações que eles coletaram até o Conselho Deliberativo do Bahia, pelo menos até o meio desse ano de 2022. Até lá, vai ter também eventos que serão transmitidos oficialmente no canal do Bahia para que o sócio torcedor do clube tenha acesso direto a esse trabalho, para que o sócio também possa aprovar ou não a futura venda do Bahia para algum investidor. Alguns conselheiros do Bahia também têm entrado em contato com clubes, como, por exemplo, Cruzeiro, Botafogo e América Mineiro. Isso é para eles entenderem melhor como cada processo de cada SAF está sendo realizado em cada clube e como esses clubes estão vivendo dia a dia agora que eles se tornaram SAF. Vale lembrar que desses três, o América Mineiro é o único clube que ainda busca um investidor, porque Cruzeiro e Botafogo já foram compradas. O Bahia tem muita cautela para avançar, para ser um clube como Sociedade Anônimas de Futebol. E isso tem dois motivos. O Bahia já teve uma experiência como Sociedade Anônima de Futebol lá no passado, e essa experiência não foi positiva. Também, o Bahia pretende se manter como um clube democrático a seus associados e torcedores, mesmo em caso de vendas de ações do clube para empresas investidoras. O Bahia quer fazer pelo menos assim. Se o Bahia vai ser comprado por algum investidor, o Bahia quer que pelo menos essa decisão passe pelas mãos dos sócios torcedores do clube, para que pelo menos esses sócios possam participar dessas ações do Bahia, já que o clube pode ser comprado por um futuro empresário. Assim como será a própria possível chegada de um investidor, que vai injetar dinheiro no Bahia. Para a atual gestão, a transformação democrática no Bahia, vivida desde 2013, deve ser mantida a todo e qualquer custo. O Bahia até agora não se empolgou muito com os formatos de investimentos vividos por Botafogo e Cruzeiro atualmente, já que esses dois clubes tiveram a chegada de um novo dono. No caso, o norte-americano John Dexter, que comprou o Botafogo, e Ronaldo Fenômeno, que comprou o Cruzeiro, respectivamente. Ano passado, o Bahia foi rebaixado para a Série B, e isso já foi o suficiente para quebrar um pouco da economia do clube. E se o Bahia não subir para a elite do futebol esse ano, isso pode ser catastrófico. O cálculo do clube tricolor baiano para esse ano é de perder cerca de R$ 70 milhões em receitas comparado a 2021. Por isso, a chegada de um investidor no Bahia é importante. E também a possibilidade de se tornar SAF, conseguir novas receitas e mais dinheiro, também é estudada pela diretoria, também pelo conselho deliberativo, e pode ser também aprovada pelos sócios. Apesar de todos os estudos realizados, o Bahia não negaria, de uma forma tão imediata, uma proposta para se tornar SAF. Qualquer oferta recebida pelo clube seria repassada para os sócios, para que clube e torcedores tenham uma decisão comum entre todos. sem que tenha a necessidade de aguardar o fim de todos esses estudos para que possam tomar uma decisão final. Hoje, a atual gestão do Bahia entende que não é preciso se apressar tanto para se tornar sociedade anônima de futebol e equalizar as contas do clube, como esses movimentos foram feitos com o Botafogo e Cruzeiro. Para evitar repetir os erros do passado, o Bahia é bem cauteloso nessa questão. Mas, como quase tudo no futebol, a bola, entrar ou não na temporada, pode mudar tudo no Bahia de uma forma repentina. E aí, torcedor do Bahiano, o que você acha da notícia para o Bahia se tornar clube-empresa? Bom, deixe seu comentário abaixo e me conta. Bora encerrar esse vídeo, galera, falando de Neymar. Por quê? A Puma, nesse último sábado, em parceria junto com o jogador Neymar, lançou uma chuteira em homenagem ao super-herói Batman. O atacante atual do Paris Saint-Germain usou sua chuteira em homenagem ao filme The Batman Futurisy. Nenhuma partida que o PSG jogou no campeonato francês, que foi contra o Saint-Germain. Esse novo modelo de lançamento dessa nova chuteira do Neymar, em parceria do jogador com o filme, faz parte também do lançamento do novo filme do Batman, que se chama The Batman, que também foi um sucesso nos cinemas. Quem assistiu a última partida entre Paris Saint-Germain e Saint-Germain, na qual o PSG ganhou por 3x1, vislumbrou a chuteira que o Neymar estava usando, que era em homenagem ao filme do super-herói do DC Comics. O lançamento também vem nesse hype, que é o momento que o filme está sendo bastante visto, que está em bastante alta nos cinemas. Esse novo modelo que a turma lançou pela chuteira que o Neymar está usando, vem também por causa desse novo filme, que como eu falei, vem sendo um sucesso absoluto nos cinemas. Vem sendo um sucesso de bilheteria, muitas pessoas estão querendo assistir, estamos nos Estados Unidos, quanto aqui mesmo no Brasil, muitas pessoas falam que foi um filmaço, né? Eu não vi ainda, né? Também não vou falar coisas aqui que eu já, por exemplo, pesquisei pra saber sobre esse filme. Se você quiser ver, você vai no cinema ver, que eu não vou falar nenhuma parte do filme aqui pra não estragar nada. E... é o famoso spoiler. Então, a turma lançou essa nova chuteira, que o Neymar também usou, em homenagem a esse filme que conta com o ator Robert Pertson, fazendo o Batman. Bom, galera, por aqui que eu fico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do Futebol News. Deixa o seu like, se inscreve no canal, a gente vai se ver no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e tchau. 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 Tchau.